Alô Marcão da Banca Takaqui, ó, prêmio mais do que especial, eu convido a você a participar e comprar a sua cartela do VidaCap da Banca Takaqui, aqui você tem sorte. Takaqui, aqui você tem sorte, meu amigo Marcão, olha como é que tá, tá bombando a Banca Takaqui, meu amigo, dá uma olhada, gente. Olha, colocou mesa extra, você acredita? Também, né, Neto? Tá indo, tá indo, tá quase, tá, a fila vai quase na porta da Sorridentes. Da Sorridentes, quase. Ah, Pauli, tá lotado, 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 sabe por quê? Tá aqui o motivo, gente, ó, o VidaCap pra domingo agora vai sortear um milhão de reais. Um milhão de reais. Sorteio agora, no domingo, o hipergiro da sorte, ó, 50 giros de 4 mil reais. Claro, vai ter o primeiro sorteio de 10 mil, o segundo sorteio de 10 mil, o terceiro sorteio de 10 mil. 50 giros de 4 mil reais. É muita gente premiada, né, gente? Muita gente. E o sorteio principal, que é o quarto sorteio, um milhão. Já pensou o senhor com milhão? A senhora com milhão? Hã? A Ana com milhão, ela faz uma bacia de pipoca. O senhor com milhão, reforma a casa, compra carro, aplica na faculdade dos filhos. Um milhão, gente. Você vai ficar fora? Não, né? VidaCap, esse sim é prêmio pro senhor e pra senhora. Compre o VidaCap na Banca Tacaque, gente. Ó a Banca Tacaque aí, você pode ir direto na Banca Tacaque, aproveite. E atenção, Marcão acabou de ligar pra nós? Vem cá. Amanhã, VidaCap vai ficar até as 20 horas. Nossa, que legal, né? Até as 8 horas. Queria o programa Pira Cicaba agora. Só amanhã, sexta-feira. Então, amanhã dá pra você sair do trabalho. O comércio vai ficar aberto amanhã, por conta do Dia das Mães. E o Marcão vai ficar com a Banca Tacaque aberta até as 20 horas. Então, você pode, logo depois de sair do seu trabalho, vai na Banca Tacaque e compra a sua cartela. Aliás, compre três cartelas. Pode comprar três cartelas. É assim, comprando, levando três? Se você levar três cartelas, você vai aumentar a sua chance? Eu compraria três cartelas também. E você ainda concorre em mais mil reais da Banca Tacaque. Carta aqui o valizinho de mil reais. Vale não. É o... Hã? Esse aqui, esse sorteio vai ser no final do mês. Não é um vale, gente. É um recibo que vai concorrer a mil reais no final do mês. Então, comprou três cartelas do VidaCap para concorrer a um milhão? Você ganha mais essa daqui. Olha só que bacana. Pode frisar pra mim, Lu. Você ganha essa daqui de mil reais se você concorrer no final do mês. Então, gente, ó. Compre a sua cartela do VidaCap. Gente, é um milhão. Gostou? Então, vou fazer o seguinte. O primeiro que ligar... Ligar, não. Vídeo. Tem que fazer assim, ó. Pegar o seu telefone. Gravar. Você falando assim. Eu quero um milhão! Mas bem alto, mas tem que gritar pra ter sorte. Tem que gritar. O primeiro vídeo que chegar de um homem ganhou aqui, ó. E o primeiro vídeo que chegar de uma mulher ganhou aqui. É vídeo. Tem que mandar pro WhatsApp. 991-411-1048. 991-411-1048. Valendo. Uma cartela pro homem, uma cartela pra mulher. Duvida? Cap. Valendo pra você, tá bom? Mande. É vídeo. Primeiro vídeo que chegar de um homem, primeiro vídeo que chegar de uma mulher, tá bom? E pra você, lembrando... Caiu o papelzinho da banca da casa. Lembrando que pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, Banca Tacaca amanhã, aberto até as 20 horas, tá bom? Você que é de fora, alô Rio Claro, alô Limeira, alô Shark City, alô São Pedro, pode comprar pelo WhatsApp, né? 98442-2568. Você que é de Piracicaba, vá até a Rua do Rosário. Vá até a Rua do Rosário, 2685, na Paulista. Pode ir lá que você vai comprar. É onde fica a Banca Tacaca, tá bom? Aí a imagem da Banca Tacaca. Tem até teto automáticos. Olha que maravilha. É um teto automáticos. Muito legal, né? Compra a sua cartela na Banca Tacaca amanhã, sexta-feira, aberto até as 20 horas, sábado aberto até as 17 ou até a 1 no sábado? Até as 17 no sábado, tá bom? Beleza? Chegou. Chegou, Maria? Chegou. Então vai, vai lá. Chegou, Neto. Vamos ver esse aqui, quem ganhou? Quer ganhar um milhão? Eu quero um milhão! Eu quero um milhão! Ganhou! Achou-se de concorrer a um milhão! Ó, quem que é? Qual que é o nome dele? Gostei. Olha, ainda não me mandou o nome. Não tem problema. Mas já tô falando com ele. Gritou e gritou bonito. Tá aqui, então, ó. Tá na mão, sua cartela tá separada. Você vai retirar na Banca Atacar, que amanhã pode retirar logo cedo das 9 até as 20 horas ou, se você preferir, pode ser no sábado. Mas vai buscar a cartela, hein? Tá lá na banca. Uma mulher. Uma mulher agora, essa próxima. Já pensou ser um milhão nessa cartela que eu tô segurando? Ou nessa daqui? Já pensou ser um milhão aqui? Nossa, eu vou ficar muito doido. Eu vou ficar muito doido. Eu vou falar, acredito, você não queria escapar agora. O que eu marquei, eu anoto os números, né? Eu anoto os números. Então, ó, valendo um milhão, Banca Atacar. Chegou. Vai, Maria. Chegou. Vamos lá? Vamos lá ver a Cleomara. Vai, Cleomara. Se a Cleomara quer ganhar um milhão. Você quer, Cleomara? Eu quero um milhão! Tá bom de ser, né? Hoje foi legal pra caramba. Os dois gritaram muito. Cleomara, boa sorte pra você. Boa sorte pro nosso amigo. Que saia aí, que saia esse um milhão. Que, olha, vai dar uma luz enorme na vida, né? E boa sorte pra você também que vai na Banca Atacar comprar. Porque a Banca Atacar, gente, são muitos ganhadores. Todo sábado são vários ganhadores da Banca Atacar. Tá bom? Banca Atacar! Alô, Marcão! Vai sair um milhão na banca, Marcão! Eu tenho certeza! Banca Atacar, aqui você tem sorte. Banca Atacar, aqui você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um milhão na banca, gente, e aí você tem um mil Obrigado.